Entretanto, chegou à Câmara Municipal um pedido de prorrogação de prazo por 60 dias, que não aceitei. Não aceitei essa prorrogação de prazo, solicitei aos serviços técnicos da Câmara Municipal que desenvolvessem as diligências necessárias por forma a sabermos o que era razoável e sabia razoabilidade em prorrogarmos algum tempo ou não, o que os serviços técnicos me transmitiram por escrito, conforme exigi, é que, por ventura, podia haver aqui uma necessidade de cerca de 20 dias. E, portanto, eu acatei, digamos, esse parecer técnico e prorruguei a obra por mais 20 dias, ou seja, até o dia 20 de agosto. Tive oportunidade de transmitir às empresas que não estava disponível para prorrogar absolutamente mais tempo nenhum. E, portanto, as empresas, o que me transmitiram, foi que iriam também encetar todos os esforços necessários por forma a determinar a obra. Quero dizer-vos, a este propósito também, que a obra que corresponde a cerca de 50% da área mais coisa, menos coisa, está pronta. A parte da Praça Mousinho de Albuquerque está concluída, falta só ali uma pequena parte da jardinamento, absolutamente mais nada, e, portanto, considerámo-la terminada. Um dia destes, iremos efetuar a recepção provisória dessa parte. Iremos, desde já, começar a tratar, conforme eu já tive a oportunidade de divulgar e anunciar, digamos, a obstaculização do estacionamento indevido nos locais que não estão devidamente acondicionados para esse efeito. Portanto, iremos, desde já, tratar destas matérias com uma figura do gestor de centro urbano que já está, digamos, definida e formalizada, que também, e a partir do dia de amanhã, começará as suas funções também no centro urbano, irá ter a responsabilidade de organizar, disciplinar absolutamente tudo, não só o trânsito, como a limpeza, a higienização, o policiamento, absolutamente tudo que disser respeito ao centro urbano e, mais tarde um pouco, iremos alargar também esta gestão do centro urbano para trás do shopping, como nós lhe chamamos, ali para a zona escolar, o Parque da Juventude, que também será a mesma equipa, digamos, a lidar com todos os aspectos que têm a ver com a gestão universal destes espaços, desde, por exemplo, ruídos, indivíduos, noturnos, o que seja, nós iremos tratar tudo com esta unidade de gestão que, a partir de hoje ou a partir de amanhã, para ser correto, a partir de amanhã irá entrar ao serviço. Portanto, é este, digamos, o estado da arte no que diz respeito à obra na cidade. Felizmente que ela continua a andar, como é fácil de perceber, cada dia que passa falta menos obra. Queremos que também os comerciantes comecem a colocar na zona que está em obra as respectivas esplanadas, também para que, o que falta também, digamos, apetechar aquele espaço, como está na Alameda D. Maria II, portanto, também ali porque essa parte já está pronta e estamos a encetar essas diligências juntas dos comerciantes para que o coloquem rapidamente as esplanadas, por forma a que nós concluímos, digamos, tudo aquilo que é necessário concluir, por forma a que o espaço esteja a 100%, como é aquilo que nós pretendemos. Estes 20 dias, de alguma forma, podem representar algum acréscimo de custo ou a esse nível não há alterações? Não, isto não acarreta nenhum tipo de custo. O que pode acarretar no futuro, e passado esse prazo, porventura, se os serviços técnicos ou jurídicos me disserem, pode acarretar é, digamos, algumas mais valias para a Câmara Municipal, porque, obviamente, que as empresas têm que cumprir os contratos. É sabido, também eu tenho repetido várias vezes, sabemos dos constrangimentos dos dias de hoje, não podemos fazer de conta aqueles que não existem, porque existem, e nós temos tido esse bom senso e, por isso, a nossa obra, que é uma das maiores obras de Portugal, está em curso, nunca parou e outras obras estão paradas e, portanto, significa que a nossa está melhor que muitas outras, mas o que é certo é que nós também somos exigentes connosco e, por isso, também temos que ser exigentes com outros. E nós estamos a sê-lo com as empresas e, portanto, as empresas, obviamente, têm que ser envolvidos em processos que, porventura, podem ocorrer no futuro próximo. Não gostaria que isso sucedesse, mas, obviamente, estou disponível absolutamente para tudo. Obrigado.